Olá, hoje eu entrevisto o pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, do Partido Novo. Essa entrevista faz parte da série que a RedeTV faz com todos os pré-candidatos e pré-candidatas ao governo do Estado de São Paulo. Para você participar com a gente, é só enviar sua pergunta nas nossas redes sociais, junto com a hashtag EleiçõesRedeTV. Pode mandar a partir de agora, a entrevista começa daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, ao vivo, nas redes sociais e no YouTube da RedeTV. Até lá!